O pessoal da TV Lança, vamos acompanhar aí mais um show do Felipe Baixa em cima do Alan. Já ganhei dele três vezes já. Vai ser a quarta. E essa vai ser a quarta. Três, quatro, essa vai ser a quarta. Essa vai ser a quarta, garoto. Aí, rapaziada, isso aqui que ele falou é tudo mentira. Tá 2 a 0 ele, mas hoje só vai dar meu time. Hoje meu elenco tá certinho, do jeito que eu sempre quis. Aqui meu time é igual o Vasco. Vasco é o time da virada. Meu time não é diferente. Eu acho que essa oportunidade que a gente tá tendo de poder ajudar, que a gente fala é a área do Alan, né? Aqui o Pissão de Ramos. A gente sabe que tem pessoas também que passam por isso. A gente tá fazendo aqui o Natal sem fome. As pessoas trazem um alimento pra ajudar a gente. E a gente vai distribuir também cesta básica nas casas. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar que o jogador também ajuda. O jogador também é solidário. O jogador também é um alimento pra ajudar.